Um certo dia, na beira mar, apareceu em última eternidade Ninguém podia imaginar, quem pudesse amar, o jeito que ele amava, seu jeito simples, de conversar, tocar o coração de quem o escutava, como era o nome dele? Seu nome era Jesus de Nazaré, sua palavra espalhada em todos os que chamam de, seu nome era o salvo e o rei da dor, que tinha a mão de Deus Feche os olhos e imagine Jesus aqui Que ela se espreze naquele mar, naquele rio Naquela estrada, naquele sol O povo a escutar, histórias tão lindas, sem jeitos de se expressar, com seu coração, mais tão lindos Como era o nome dele? Seu nome era Jesus de Nazaré, sua palavra espalhada em todos os que chamam de, seu tem o rei da dor, que tinha a mão de Deus Naquelas ruas, naquelas ruas, naquele chão, naquele posto, em casa de Simão, naquela melva, no entardecer, no mundo, Leonardo, a paz e a esperança. Naquelas ruas, naquelas ruas, naquele posto, em casa de Simão, 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 naquele Certo dia, no tribunal Quem levou os jovens Quem já vira Quem já vira Foram seus pecados Seu jeito honesto Denunciaram Seu na corda Os primeiros fiados Que mataram A Jesus de Nazaré Que no meio de ladrões Puseram o fulano Mas o mundo Ainda tem medo De Jesus Ele só tinha Tinha tanto Tanto Valor Ele tinha Nós os seguidores dele é que às vezes não temos né? Por isso que tem muita gente que continua sendo justificada do lado de cá O mundo vai ter que mudar muito Para que as coisas corram Do jeito que Jesus queria Vamos ter que respeitar muito o povo Vamos ter que pensar muito nas pessoas simples Repartir muito pão Até que Possamos dizer que o que ele queria Está acontecendo Estamos muito longe do projeto dele Muito longe